Teve primeiro, a gente fez aquela apresentação para o sexto ano e foi muito legal, eles cantaram e dançaram junto com a gente. E depois, quando a gente cantou, a gente foi explicar o que a gente falou, porque não era só uma música, uma melodia. As palavras significavam alguma coisa. E teve uma palavra que eu gostei muito de explicar, que foi que a vida tem valores e também tem dores para se vencer, que tem a ver com a vida de Inácio. A temporada inaciana é um período comemorativo ao dia de Santo Inácio de Loyola, que é celebrado no dia 31 de julho. Mas antes de tudo, nós queremos dar graças e celebrar toda essa missão que ele nos deixou como legado de vida, de conversão, esse legado ao amor às pessoas e principalmente a Cristo. A temporada inaciana é marcada por diversas atividades, sejam de formas mais lúdicas para as nossas crianças ou de forma mais imersiva, mais profunda para os nossos jovens e adolescentes. Mas sempre marcando a nossa dimensão espiritual religiosa, dando ênfase à nossa pedagogia e à nossa espiritualidade inaciana. A contemplação nasciana é um exercício espiritual que Santo Inácio criou e nós tivemos o privilégio de experimentá-la. Mas o que é isto? Ela tem como objetivo de você imaginar, contemplar alguma passagem bíblica. Nesse dia, nós viemos para a igreja e imaginamos a vida dos três líderes da Companhia de Jesus. Stanislau, Luiz Gonzaga e João. Aprendemos com a sua coragem, determinação e fé e também sentimos suas alegrias e dores. Desse modo, tivemos diversas atividades. Cinema para as nossas crianças, elas produziram vídeos sobre a vida de Inácio. Tivemos a peregrinação até o Cristo Rededor com nossos alunos da CRISM. Tivemos oficina de discernimento e de contemplação inaciana para os nossos alunos do Fundamental 2. Tivemos pausas inacianas. Tivemos também um momento de trilha, de passagem, descobrindo os passos de Inácio, contando um pouco da história para os nossos alunos do ensino médio. A gente está aqui há quase 13 anos. Nós, de terceirão, já vivenciamos todas as experiências, tudo o que o colégio teve a oferecer, que nos ajudou a formar, não só como alunos, mas a formar a nossa personalidade, ajudar a gente a construir a nossa pessoa. E agora, nesse ano, a gente está encerrando a temporada inaciana. A gente teve alguns eventos, como o Encontro de Jovens Inacianos, que ajudou muito a promover essa conexão entre os alunos, a trabalhar um pouco mais a espiritualidade, a integrar a gente, que é muito importante. E a gente teve a pausa inaciana, que me deu tantos estudos e tanto foco. Foi muito importante para a gente, para dar uma relaxada. E a gente teve a surpresa de receber a visita dos alunos do primeiro ano do Fundamental, que nos passaram mensagens super bonitas. Foi realmente emocionante, que ajudou bastante a gente a... Vai ajudar a gente a passar para essa próxima fase da nossa vida, que é a universidade. Passaram mensagens de apoio, que foi essencial e vai ser essencial nessa transição de fase. Tivemos a parceria com o Emocione Como o Rio, da doação de sangue, com a participação dos nossos antigos alunos, colaboradores e famílias. Tivemos também o voluntariado inaciano para a paz e responsáveis, exclusivo para eles, de todos os segmentos, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, podendo assim colocar em prática a famosa frase de Santo Inácio, Em tudo amar e servir. Legenda Adriana Zanotto